Seu nome Seu nome Me disse o telefone Pra eu saber como é ser De olhar, despresejei Rolou uma forte atração Só sei que eu me apaixonei Será que vou? Será que dá? Mais uma vez pra te encontrar Do seu beijo ainda não provei Rolou um clima de nove E agora como é que pode? Vem Vem Você já está decidida Você é comprometida Nem sei Nem sei Então me diz aí Seu nome Seu nome Tô aqui sem ninguém Pra gente se envolver Me disse o telefone Pra eu saber como é ser Segura aqui Pra minha mão Eu tô querendo te beijar Pra ser completamente Eu Vem Pra não sair Pra não vazar Pra você não escapar Diz pra mim Seu amor Sou eu Eu Vem Você é comprometida Nem sei Nem sei Nem sei Então me diz aí Seu nome Seu nome Tô aqui sem ninguém Gente se envolver Me diz seu telefone Pra eu saber como é ser Mas então me diz aí Seu nome Tô aqui sem ninguém Seu nome Pra gente se envolver Me diz seu telefone Pra eu saber como é ser Tô aqui Eu tô aqui Então me diz aí Seu nome Meu nome Eu Tô aqui sem ninguém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.